Fala Elite Maníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim né? Tudo bem? Então com esse aqui ó, vou falar um modelo para vocês aqui ó, A1554, é uma máquina de décima geração, tá? Deixa eu ver qual pronunciador aqui, é uns 5 com um vídeo dedicado, tá? Que é esse aqui ó, bonito ó, tá? Patinha A1554, tá? Não tá ligando, não tá ligando, não tá apagando a fonte, mas também se espeta ela, o LED da bateria não nem acende, tá? E não liga. Vamos abrir a máquina e analisar, ver o que que tá acontecendo com essa máquina, não tá ligando também, tá? Só a máquina que não tá ligando ultimamente, né? É que tá caindo na minha mão, opa, resolvi gravar um vídeo, eu gravo dessa, a máquina é nova, então é bom gravar vídeo também. Então, é isso, vamos tentar abrir, vamos abrir, né? Não, a gente vai abrir, né? Vamos abrir e ver, a câmera tá um pouco pra cima, né? Assim, acho que tá melhor, né? Agora tá um pouquinho torto, tá? Mas deixa assim mesmo. É, vamos abrir e ver, analisar juntos, ver se dá pra salvar a máquina, né? Eu espero que sim, né? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like aqui, o seu link quiser mandar a máquina pra gente, o link aí tá na descrição, tá? Continue mandando a máquina pra gente, mas continuar fazendo um vídeo legal pra vocês, tá? E graças a a Deus tem bastante gente mandando máquina pra gente, ok? Isso aí, de ser técnico, também quiser virar meu canal, é só assinar o meu baixo definitivo e me chamar no Telegram, meu nome é BR Mota, tá? Vale a pena entrar no grupo lá dos técnicos lá no Telegram, né? No meu grupo lá, tá bom? Então, é isso. Agora vamos tentar reparar essa máquina, né? Então, vem comigo aí. Aqui gente, A515 54G, tá? É UG porque tem gráfico dedicado, tá? Espeitei a fonte aqui, ó, essa fonte aqui, apesar de não ser da potência recomendada, ela ligaria essa máquina, não tá ligando, tá? Aqui, ó. Ó, vou deixar aqui pra vocês, ó, aqui ó, tá virado aqui, ó, não liga nada, ok? Aí, apertar o botão também aqui, ó, não faz nada, tá? Tá morta a máquina, né? Vamos abrir a máquina e ver o que tá conseguindo com essa máquina aqui, vamos analisar junto. Então, gente, tá aqui a máquina, tá? Tá aqui, ó, a placa do notebook, notebook desmontada ali, tá? É, ó, se eu vou medir aqui de cara, só que eu não botei o motivo do lugar certo, né? Vou botar aqui, ó, que aí servir melhor, né? Então, é, tá aqui, ó. Vou encaixar aqui, ó. Vou medir aqui, ó, no shunt, shunt não passa nada, tá vendo? Não passa nada no shunt. Mas aqui, ó, aqui, ó, ele vem pela bobina, ó, deixa eu puxar a bobina aqui pra vocês, ó. Ó, de 9V, aqui, ó, não dreno aqui no WSFET, ó, ó, entrada, ó, aqui, 9V, tá vendo? Do outro lado não tem nada, ó, do outro lado aqui, ó, vou medir aqui, ó, o source dele, ó, aqui, ó, zero, tá vendo? Não tem nada, tá? Vou tirar aqui, eu vou fazer mais fácil, né? Ficar sem algo errado no shunt, né? Mas é mais fácil de fazer isso. Aí vamos aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, medir o shuntzinho aqui, tá embaçado, tá? Breve, pretendo mudar o celular, tá? Acho que vou pegar o Note 20 Ultra, tá? Vou pegar um usado mesmo, que não tem dinheiro não, né? Então, o Note 20 Ultra, pelo menos, tem um foco automático, entendeu? Eu tenho um foco a laser, aí vai ser bem melhor pra somar. E a câmera é melhor, né? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, vamos ver aqui, de novo medir aqui, de novo o shuntzinho aqui, tá? Aqui, ó, curto, ó, tá vendo aqui, ó? Medindo aqui, ó, shuntzinho, tá? Aqui, ó, medir aqui direito. Aqui, ó, pinaugulha é mais chato de medir, ó. Pronto, aqui, ó, aqui, ó, 06, tem curto na linha, tá? Resistência 06, tá? Então, beleza. Aí, o que que eu vou fazer aqui, ó, vou comparar a resistência, né? Ver se tem alguma bobina com uma mão, é muito chato, entendeu? Tirar essa aqui. Tirei, vou botar de novo, tá? Beleza, vamos medir aqui, ó, eu acho que aqui, essa aqui é pra minha linha de 3V, posso estar enganado, pra ser da memória, tá? Mas a resistência está alta, naquilo que seja da memória, não, tá? Então, se eu tirar aqui, ó, vamos ver se a resistência aumenta. Ó, vamos ver aqui, ó, medir de novo. Não é da memória, tá? Vamos ver, mesmo que tem no onboard, tá? Tem o onboard do outro lado da placa, tá? Pra mim, isso aqui não é memória. Esse aqui não vai ser 3V, 3V ou 5V, tá? Aqui, ó, com a sua de 3V, a resistência está alta, tá? Vou medir o outro CI aqui, ó, esse aqui, ó, que é o mesmo tipo de CI que tem aqui, é parecido, tá? É o mesmo tipo de pinagem, tá? O poderá de mudar o código, tá? Igual, ó, pinagem daqui, pinagem daqui, é parecido com a gente igual, ó, tá vendo? Vou medir isso aqui pra mim, pra mim, esse aqui, ó, 3V, 5V, ó, resistência alta, também, beleza. Isso aí já, meio que emendado, pra não tá queimado o processador, tá? Aqui, aqui é o vídeo, né, que é, vai dar besta resistência mesmo, esse aqui é normal, ó, normal, aqui, ó, normal. Nenhum deu 06 até agora, tá vendo? Como vocês podem ver, aqui também não deu, ó, opa, aqui deu 06, ó. Esse aqui eu posso ficar desconfiado, eu vou ver se pode ser do vídeo, tá? Pode ser também, pode ser um curto aqui, eu vou fazer uma comparação e verificar. Já volto já, tá? Pode ser um curto aqui, nesse botifete aqui, ó. Mas, vamos ver, vamos ver, é, deixa eu atender a porta que, é, tocou ali, como é que? Então, gente, é, veio ter uma exceção, né, existe exceções, tá? A minha, apesar de dar a mesma resistência do que, do que aqui no shunt, não é, tá? O que eu fiz, eu medir o shunt direto aqui, medir o shunt com a bobina, depois aqui diretamente, tá? E deu uma resistência totalmente diferente, tá? Deu 0.15, e aqui tá dando 0.6, 0.6, tá? Então, não é ele, tá? Não é esse cara aqui, de fato. Se tivesse em curta linha, daria, teoricamente, medindo o shunt com a bobina direto aqui, ele daria 0, tá? Se tivesse um fio passando direto, não é ele, tá? E eu achei o defeito, tá? Depois eu fui verificando o resto, né? E achei o defeito. O defeito tá nesse camarada aqui, ó. Esse cara aqui tá rachado, ó. Ele tem um pedacinho de nada, se eu confirmar aqui, é esse cara aqui, ó. Ele tem um rachadinho de nada, que você, ó, ele tá diferente a cor, tá vendo aqui, ó? O pedacinho aqui, a cor diferente, tá vendo aqui? Ele tá rachado, tá quebradinho, tá? O defeito é nesse cara aqui, tá? Vou arrancar ele, se eu ver que a resistência vai aumentar na hora. Então, deixa eu arrancar aqui, e já volto já com a resistência pra vocês. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. A resistência aqui, ó, tá dando, nesse cara aqui tá dando 0,6, né? Agora caiu pra 0,5, ó. Já mudou, né? E agora eu vou mostrar pra vocês, que eu já arranquei esse capacitor aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês. Tá, já arranquei. Tá aqui, ó. Ele aqui tá 100, tá? Vamos medir lá o chante lá de novo. Aqui, ó. Agora eu vou dar a resistência. Ó. Se foi pra casa, foi pra casa do infinito, né? Ou seja, viu? Não era aquela bobina que eu parecia que a resistência foi muito igual. E é o capacitorzinho. Que eu arranquei fora, né? Graças a Deus, né? Arranquei o capacitor. Máquina dessa minha geração já queimou o capacitor, né? Pra fazer o quê, né? Agora eu vou montar o outro aqui. E, provavelmente, se a máquina vai voltar a funcionar normalmente, né? Então, é isso aí. Tá? Esperava que... Eu pensei que podia ser o capacitor, como não poderia ser, né? Aí, por sorte... É... Eu tava mais pra não ser um capacitor, mas era, né? Por sorte, tá aí. Agora eu vou botar o capacitor aqui. Nem usei a fonte assimétrica, tá? Porque o conector aqui é diferente, né? É pequenininho, né? Não tem esse plug. Vou botar outro capacitor e pronto. A máquina vai funcionar perfeitamente bem, ó. Tem memória aqui dedicada, né? Memória... Memória RAM. Tem vídeo dedicado a essa placa também, né? Show de bola. Deixa eu botar o capacitor e finalizar o vídeo pra vocês. Montar, né? E finalizar o vídeo. Então, gente. Já troquei o capacitor, tá? Aqui, ó. Trocado. Certo. Uma coisa que... Uma coisa que eu nunca... Geralmente, ameaça. É o capacitor, né? Que eu troco, né? Vou medir pra ele. Já tem 19 volts, ó. Vou medir aqui, ó. Vou cortar aqui nele, ó. De um lado não tem nada. Ou se eu vou quebrar a cara, né? Porque eu acho difícil, né? Olha lá. 19 volts, tá vendo? 19 volts aqui. Tá? Ou seja, o 19 volts já tá chegando aqui no capacitor. O que significa aqui? A gente tá passando aqui pelos transistores, né? Lógico, né? Aqui, ó. Tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Vamos botar a placa no lugar logo pra gente testar ela. Vamos botar logo ela pra gente testar essa plaquinha e ver se funcionou. Eu acredito que vai funcionar. Não tem por que não funcionar, né? Foi aí. O MOSFET não queimou, né? Não tem encabimento, né? Ele tem queimado, né? Olha o vídeo pra vocês verem, ó. 24 volts no gate. Tá corretíssimo, tá? Então, é isso aí. Deixa eu montar e finalizar o vídeo pra vocês. Tomara que seja só isso. Bem, gente. Tá aqui, né? Vamos ligar ela. Você vai dar vídeo, né? Provavelmente vai dar. Não tem por que não dar, né? Tá sem o HD. Tá sem o SSD, né? O NVMe é sem a bateria, por enquanto, tá? Vamos ligar aqui. Vamos ver se vai ligar. Eu vou quebrar a cara, né? Não ligou. Por que será? Achei aqui direito. Deixa eu ver aqui. Vou apertar o botão de ligar aqui. Realmente não tá querendo ligar. E agora eu não sei por que, né? Será que a fonte tá desligada? Provável, né? Tá apagada aqui a fonte, ó. Quase furei meu dedo aqui agora, né? Faz parte. Vamos encaixar aqui agora a fonte, né? Porque eu tenho bom contato, né? Tô mexendo aqui com várias coisas ao mesmo tempo. Essa fonte liga. Ligou. E agora vamos ver se vai ligar, né? Já tá assim mesmo? Vamos ver se vai ligar assim, né? Quer demorar um pouco a da video. Deixa eu ver se ligou a lateral. Acendeu a lateral. O azulzinho aqui, ó. Da alegria. Vamos esperar, né? Esperar a imagem acender. Acende. Vai. Bora, acende. Vai demorar um pouquinho, né? Porque isso é padrão, né? Vamos, minha filha. Faz com a sua vergonha, não. Eu não testei antes, tá? Tô vendo aqui com vocês. Mas ela... Essas máquinas demoram a primeira vez que você tira a bateria de salmóis. Ela demora dar vídeo. Demora dar imagem, né? Mas até agora, nada também. Essas máquinas demoram quase um minuto pra dar vídeo, né? Vamos esperar mais um minutinho aqui. Se não der vídeo em um minuto. A gente... A gente... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se ela ligou mesmo. De repente ela não ligou, né? Calma aí. Eu acho que ligou, né? É. Vou fazer as verificações. Se tá o cule rodou, se não virou. Porque tá assim. Eu não sei se ela virou o cule. Se ela estartou ou não, tá? Vou pausar. Vou virar ao contrário. Vou analisar. Se ela tá estartando ou não, ok? Então eu já volto já. Na hora que eu pausei o vídeo, a tela piscou. Aí. Tá aí, ó. Acabou de dar vídeo. Beleza. Normal. Se o procedimento demorar a ligar. Lembrou mais do que eu esperava. Mas... Tá normal, tá? Então se eu desligar agora e ligar aqui, ó. Eu acredito que ela vai desligar rápido, né? Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui de novo. Tá. Vamos ligar. Vai ligar rápido, né? Vamos ver se vai dar imagem rápida, né? Ou se eu vou quebrar a cara. Vai dobrar o ano. Beleza. Tá sem HD. Isso é normal, tá? Isso aí, tá? Aí, ó. Beleza. Então tá funcionando. Que bom. Deixa agora pra você montar e finalizar o vídeo pra vocês. Então, gente. Eu tô com uma fonte de 2.21A. Esse que é minha, né? Essa máquina caiu uma fonte de 3A. Ela tá desligando porque não aguenta subir. Tá com a bateria carregando, entendeu? Então não vai funcionar. Vou esperar a bateria carregar e mostrar o vídeo pra vocês. Não tô com essa fonte dela aqui, tá? Se subir aqui, vai ser um maior milagre, tá? Ela subiu uma vez só, mas depois ela não aguentou. Ela desligou. Tá? Desligou de novo, ó. Não adianta, tá? Vai ser muita sorte subir. Porque a fonte desarma, porque não aguenta, tá? Então eu vou esperar a bateria carregar e finalizar o vídeo pra vocês. Tá aí, gente. A máquina entrou no Windows, tá? Carreguei a bateria, né? É... Aparei os testes nela, de senha. Mas tá tudo certinho já. A princípio, vai estar tudo funcionando. Se não tiver, eu volto com um novo vídeo aí, tá? Não importa. A gente fez ela ligar que ela não tava ligando, né? Então é isso aí. E aí